Olá pessoal, sou Lázaro Cefamélio, farmacêutico, trabalho em laboratório de educação profissional de gêneros em saúde e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre uma informação incorreta que está circulando por aí, dizendo que o vinagre ele é mais eficaz que o álcool gel ou que a lavagem das mãos com água e sabão no combate ao coronavírus por um processo de acipsi. Isso não é verdade. O vinagre ele é um produto que contém na sua formulação, na sua composição, uma substância que a gente conhece como ácido acético. Essa substância não tem o efeito antisséptico capaz de destruir micro-organismos. Então, isso é uma fake news, não devemos utilizar o vinagre para fazer a sepsia das mãos. Nesse caso, a indicação é a lavagem das mãos com água e sabão, sempre que possível, por um período igual ou superior a 20 segundos. Quem não conseguindo lavar a mão com água e sabão, nós podemos então utilizar o álcool em gel. O álcool em gel a 70% ou a forma líquida também a 70% vai garantir a sepsia e a destruição dos micro-organismos, inclusive aí o coronavírus. Então, diga não a fake news, não utilize vinagre para fazer a sepsia das mãos, utilize sim processos que garantam aí toda a questão da higienização, como a lavagem das mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%. Assim, estaremos combatendo com eficácia o coronavírus. Legenda Adriana Zanotto